Filho isso que bate, bate, Filho isso que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta de mim é seu Afirma, afirma, recorde-se Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um biota ela pisca Se ela vê um macar ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo, vai! Toma vagabundo a pirocada de bandido Só de sacanagem eu vou botar do ba mamar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cava da tua gogada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Foi dar pra sentar na nove do bandido tá quebrado Ele é batido, 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 batido Ele é batido, batido, batido Ele é batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Hoje o ZW vai acabar contigo, vai! Hoje hoje é W, vai acabar com o tiro Olhazinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mas o mar caiu no golpe Oh sorte, oh sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Oh sorte, oh sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode